Vamos lá, pessoal, me ajudem a entender isso aí, por favor. Nunca mais reclamo dos Correios, cara. Nunca mais. Os caras têm poder extrasensorial. Dá uma olhada no horário aqui. 14h38, certo? Chegou o carro do Correio. Olha que maravilha. Chegou a encomenda do cliente. Vamos lá, vamos terminar o serviço do cliente. O cliente está esperando, eu preciso dessa peça para poder entregar o serviço dele. Ele vai entrando no prédio e... Poder extrasensorial. O cara dá meia-volta. Preenche alguma coisa qualquer. Lança alguma coisa qualquer no sistema. Olha o horário. 14h39. 14h39 do dia 3 do 8. Lançou alguma coisa qualquer no sistema. Lançou alguma coisa qualquer no sistema. Entrega não realizada. O objeto será devolvido ao remetente. O remetente. E aqui está ele... Voltando para... Voltando para casa. A peça vai ser devolvida. O serviço não vai ser entregue. Vai atrasar meu trabalho. Fica aí meu agradecimento ao correio. Sedex. Essa é nova, cara. Você vai no endereço para conferir que o endereço está incorreto. E não existe. Mesmo você estando no endereço. Sendo que aqui... Aqui está o interfone. Se ele ao menos tivesse tocado, eu teria atendido. Então é isso aí. Mais nova do correio. Fica aí meu agradecimento. A todos os envolvidos. Grande abraço a todos. Brasil, ziu, ziu, ziu.